Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom, nosso componente curricular de hoje, vamos trabalhar geografia, tá? Vamos continuar falando sobre os meios de comunicação e a sua evolução, né? Como ela foi se transformando, foi melhorando a sua qualidade com o tempo. Vamos iniciar com a página 211, tá? É muito importante que vocês usem um marcador, uma caneta, um lápis e acompanhem a leitura com a prova. Então, vamos lá! Vamos começar aqui com o rádio. Vimos na aula passada, né, sobre o jornal, que ele era impresso e com o tempo ele foi mudando. Hoje as pessoas mal usam o jornal impresso, não é assim? É mais pelos meios digitais, né? Então, tudo vai mudando com o tempo. Aí o rádio, ele é um meio de comunicação que usa linguagem oral. Aí ele tá em destaque, porque no glossário, te explicando aqui, linguagem oral, significa fala, voz. E o som? Elementos reconhecidos pelas pessoas desde que aprendem a falar. Isso torna o rádio muito popular, pois podemos ouvi-lo enquanto realizamos outras tarefas, como brincar, fazer atividades domésticas, praticar esportes e etc. Aí aqui, ó, ao lado nós temos a imagem do rádio, que até no carro, né, as pessoas aqui têm essa disponibilidade de poder ouvir notícias, músicas no carro. Alguns carros modernos já vêm equipados de fábrica com rádio. Olha só! A televisão. Entre os meios de comunicação de massa, o mais conhecido é a televisão. Por ter sido o primeiro meio de comunicação capaz de transmitir imagens, a televisão se tornou um sucesso assim que foi inventada. Até o início deste século, a televisão foi o principal meio de as pessoas obter informações. Porém, as tecnologias foram mudando e hoje a televisão está perdendo espaço para a internet. Assim como aconteceu com as cartas e os jornais impressos, que a gente já viu, né? Então aqui, observa uma imagem de uma TV bem antiga. A imagem das televisões dos anos de 1950 não era colorida, mas em preto e branco, né? Era dessa forma aqui, muito pesada. Diferentemente das de hoje, que elas são bem leves, né? Hoje tem muita tecnologia envolvida ali na televisão. Então, mal se usa esses tipos de TV. Ela é conhecida também como TV de tubo, né? Ela é muito pesada. Aí, na sequência da página 212, tem uma tarefinha do Aprender Brincando. Aí vocês vão escrever, ó, realizar em sala, porque não dá pra gente fazer, tá? Aí o telefone celular agora diz o seguinte, certamente o telefone celular ou smartphone é o dispositivo de comunicação mais utilizado nos tempos atuais. Por meio dele, hoje é possível pagar contas, solicitar comida, vigiar a casa e se comunicar em tempo real por meio de uma imagem e voz. Você pode falar aí na mesma hora, no mesmo instante, com uma outra pessoa que está até em outro país, né? É momentâneo as notícias chegarem até nós no nosso aparelho de celular. Por meio de quê? Por meio do avanço tecnológico, né? E a internet que nos possibilita isso. Aí na imagem, aí a gente pode ver várias crianças, todas conectadas no celular, né? A internet, entre todos os meios de comunicação, a internet, por meio principalmente dos computadores, é o que está provendo a maior integração entre pessoas ao redor do planeta. Principalmente, meus amados, no tempo como hoje, né? Devido à pandemia, nós estamos reclusos, né? Em casa, mas a internet é todo vapor porque aumentou ainda mais o uso da internet pelas pessoas. Por exemplo, nós professores e vocês alunos usam constantemente a internet. Então, virou algo essencial nas nossas vidas. Pois, sem a internet, sem o computador, o aparelho celular, não tinha como ter essa comunicação. Não tinha como a gente dar aula, né? Até mesmo se vendo. Então, ela se tornou hoje algo útil e essencial nas nossas vidas. Então, nós temos aqui uma imagem, ela é uma imagem que é antiga. Então, os computadores antigos eram tão grandes que chegavam a ocupar uma sala. Olha só, gente, que interessante. Era gigante, né? E hoje a gente pode carregar, às vezes, nas nossas próprias mãos. Então, na 213, ele continua falando aqui. Com o passar do tempo, os computadores foram se tornando cada vez mais potentes, rápidos e compactos. A internet surgiu nos Estados Unidos da América logo após a invenção dos primeiros computadores, no ano de 1969. A rede que deu origem à internet foi criada para promover a comunicação entre militares e cientistas. Então, a criação da internet, o primeiro objetivo era esse, promover essa comunicação entre os militares e os cientistas. Aí, em 1996, o cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil participou da primeira transmissão ao vivo pela internet em nosso país, interpretando a música pela internet. Olha só, quando ela foi chegar aqui, né? Aí nós temos a imagem aqui do celular. Aí, os smartphones são como computadores que cabem dentro do bolso e podem ser levados para qualquer lugar. É muito moderno, gente. Aí nós temos aqui, ó, um trechinho da música, né? Pela internet de Gilberto Gil, que diz assim, né? Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes? Se faz uma jangada, um barco que veleje. Um pedacinho ainda, a música. Aí, continuando. Uma das principais vantagens da internet, em relação a outros meios de comunicação, é que ela tem dois sentidos. Ou seja, o usuário, além de receber informações, pode também interagir com elas. A troca de mensagens, curtindo, compartilhando, ou até mesmo criando, né? Hoje temos aí infinitas formas de brincar, de interagir, de socializar pelo celular, né? Usando a internet. A liberdade para se produzir informação na internet tem um problema. Pelo fato de qualquer pessoa criar e disponibilizar informações. Muitas notícias divulgadas na internet não são verdadeiras. São as chamadas fake news. As chamadas notícias falsas, né? Informações falsas. Então, há o lado bom, mas também tem esse lado negativo, né? Que as pessoas podem usar para mentiras, né? E inverdades aí sobre algumas situações. Então, é muito bom ter, usar, mas usar com consciência, tá? Aí nós temos o ícone, agora você já sabe. Vocês vão completar pintando as informações de acordo com o que você já sabe. De azul, amarelo se tiver ainda dúvida e de vermelho se ainda não sabe, tá? Aí tem uma tarefinha complementar, pessoal. Lá na ficha de vocês. A ficha da página 113 e 114, tá? Vocês vão ler as questões e vão responder sobre os meios de comunicação. Então, aqui fala sobre o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem voltar nos conteúdos, nos textos. Ler novamente e procurar a resposta, tá bom? Ok, meus amados? Então, essa foi a nossa aulinha de geografia. Beijos pra vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.